Começa hoje mais uma etapa dos saques do FGTS. Nós vamos ao vivo até o Palácio do Planalto, onde a repórter Luciana Colares de Holanda tem mais detalhes. Bom dia, Luciana. Oi, Mara. Bom dia pra você. Bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. A boa notícia é para os correntistas que nasceram entre maio e agosto. Começa hoje a liberação do saque do FGTS de até 500 reais. Essa medida foi anunciada em julho e, à época, o presidente Jair Bolsonaro disse que a intenção do governo ao liberar esse dinheiro é alavancar a economia. E olha só, ontem o Banco Central já aumentou a previsão de alta do PIB, o Produto Interno Bruto, para 0,9%. Esse aumento é baseado no impulso na economia provocado pela liberação do FGTS. E agora, um outro assunto. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro lançou aqui no Palácio do Planalto o projeto Libras Gov. Uma iniciativa que vai permitir o acesso de surdos e profissionais, intérpretes de Libras, a conteúdos específicos do governo federal e de outros poderes. Vão ser produzidos materiais para as plataformas digitais, como vídeos para o YouTube, para as redes sociais e para o portal do Planalto. Vamos conhecer esse projeto agora, na reportagem de Luana Karen. Com o Libras Gov, a comunidade surda terá acesso a termos específicos do governo federal e a informações sobre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Primeiro, a pessoa surda a ocupar um cargo no segundo escalão do governo federal. A Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência destacou a importância da inclusão dos surdos na sociedade. Reconhecer os surdos significa reconhecer a sua língua também, sua cultura e sua identidade. E que o surdo, ele pode ser valorizado e ele deve ser incluído efetivamente no Brasil, para que o Brasil seja um país justo e inclusivo verdadeiramente. Entre as etapas do projeto está a produção e divulgação de vídeos, apresentando os sinais que identificam as pessoas e funções da Presidência da República e dos ministérios. Segundo dados de 2010 do IBGE, existem no Brasil cerca de 10 milhões de pessoas surdas, o equivalente a 5% da população brasileira. Essa celebração aqui hoje é para mandar um recado para o Brasil e para o mundo, que nenhum surdo neste governo ficará para trás. E uma das outras ordens que o nosso presidente nos deu, vamos buscar os invisibilizados. O material estará disponível na página do Palácio do Planalto na internet e nas redes sociais do governo federal. A primeira-dama Michele Bolsonaro discursou no evento usando a língua brasileira de sinais. Nesse projeto, todos terão acesso aos sinais criados por surdos que trabalham no governo e toda a sua equipe. Os surdos têm direito a adentrar as várias áreas do conhecimento. Sim, eles têm esse direito.